E convidamos agora o João Pedro para poder fazer a participação conosco neste momento, mais uma vez, ele que iniciou aqui essa parte de cântico e passar toda a sua experiência, com certeza, vai estar com a gente ao decorrer do nosso projeto. Mais uma vez, boa noite, João Pedro. Boa noite. Oi, de novo? Voltei. Oi, de novo? Voltei. Agora eu vou cantar um pouquinho de Belchior para vocês. Eu tenho um projeto de música chamado Sabiá Cósmico, não sei se vocês conhecem, é uma banda original de Cordeiro. A gente faz show, hoje os meninos não puderam vir comigo, mas eu estou trazendo para vocês um outro projeto que eu tenho, que é de músicas do Belchior. Espero que vocês gostem um pouquinho, tá bom? Mais ou menos? Tchau, tchau, tchau. O que é que pode fazer o homem comum nesse presente instante Se não sangrar, tentar inaugurar a vida comovida Inteiramente livre e triunfante O que é que eu posso fazer com a minha juventude Quando a máxima saúde hoje é pretender usar a voz O que é que eu posso fazer um simples cantador das coisas do forão Deus fez os cães da rua pra morder vocês Que sob a luz da lua os tratam como gente, é claro, aos pontapés Era uma vez um homem e o seu tempo Botas de sangue nas roupas de Lorca Olhos de frente à cara do presente Eu sei que vão ouvir a mesma história porca Não há motivo para festa A hora é essa, eu não sei rir à toa Fique você com a mente positiva Eu quero a voz ativa Ela é a que é uma boa Pois sou uma pessoa Essa é minha canoa Eu nela embarco Eu sou pessoa A palavra a pessoa Hoje não soa bem Pouco me importa Não, você não me impediu de ser feliz Nunca, jamais bateu a porta em meu nariz Ninguém é gente Nordeste é uma ficção Nordeste nunca ouve Não, eu não sou do lugar Dos esquecidos Não sou da nação Dos condenados Não sou do sertão Dos ofendidos Você sabe bem Conheço o meu lugar Conheço o meu lugar Conheço o meu lugar Conheço o meu lugar Obrigado, galera Beleza Apresentação magnífica Pedro A gente agradece de coração Pela sua participação aqui Tem mais uma? Então vamos lá então Alegria, música É cultura Tem mais uma? Tem mais uma? Peraí Eu me lembro muito bem do dia em que eu cheguei Jovem que desce do norte pra cidade grande Os pés cansados e feridos de andar lego a tirana E lágrimas nos olhos de ver pessoas e ver o vejo da cana Em cada esquina que eu passava, um guarda me parava Pedia os meus documentos e depois sorria Examinou no 3x4 da fotografia E estranhou no nome do lugar de onde eu vinha Pois o que pesa no norte pela lei da gravidade Disso Newton já sabia, cai no sul grande cidade São Paulo violento, corre o rio que me engana Copacabana, Zona Norte, os cabareis da Lapa onde eu morei Mesmo vivendo assim, não me esqueci de amar Que o homem é pra mulher e o coração pra gente dar Mas a mulher, a mulher que eu amei Não pôde me seguir, não Esses casos de família e de dinheiro eu nunca entendi bem Veloso o sol não é tão bonito pra quem vem Do norte vai viver na rua A noite fria me ensinou a amar mais o meu dia E pela dor eu descobri o poder da alegria E a certeza de que tenho coisas novas Coisas novas pra dizer A minha história é talvez É talvez igual a tua Jovem que desce do norte, que no sul Viveu na rua e que ficou desnorteado Como é comum no seu tempo e que ficou desapontado Como é comum no seu tempo e que ficou Apaixonado e violento Como, como você A minha história é talvez É talvez igual a tua Jovem que desce do norte, que no sul Viveu na rua e que ficou desnorteado Como é comum no seu tempo e que ficou desapontado Como é comum no seu tempo e que ficou Apaixonado e violento Como, como você Eu sou como você Eu sou como você Eu sou como você Vai cantar mais um pouquinho Vou chamar você com um podcast aqui com a gente Tá bom? Isso aí E vamos convidar agora O diretor do projeto em foco Euclides em foco Nosso diretor Eduardo Richa Pra dar uma palavrinha Boa noite Fica aqui comigo, João Pedro João Pedro vai ter oficina Com a gente, de flauta Mas eu quero que você ensine sax Você é muito talentoso Esse cara é gênio O Vinicius Stael é gênio A gente tem muita gente inteligente aqui nesse lugar Obrigado Obrigado por todo mundo que veio Pessoas que eu estimo muito Que eu fiz questão Que estivessem presentes Muitas pessoas não puderem vir E a gente entende todas as Dificuldades e tal Hoje é um dia de semana Competir com Bem que competir com o Flamengo Hoje tá mais fácil ganhar do Flamengo do que Mas Tem jogo Tem um monte de coisa Política Mas a gente tá podendo hoje Ensejar Esse sonho De longa data Uma negociação longa Que a Ellen teve uma paciência Assim Imensa com a gente Eu não poderia Deixar de agradecer aqui Em primeiro lugar Ao vereador Matheus Lucas Porque ele Lutou Por esta casa estar aberta Isso é Uma Verdade que precisa ser colocada E A partir do momento que Eu tive a oportunidade De conhecer O deputado Auro Ribeiro Esse foi o pedido Que ele foi lá fazer Ele pediu Pra reabrir a casa E reformar o Coreto Foi o pedido que ele fez E a gente conseguiu Esse êxito E conhecendo logo depois A Daniele Barros Que é secretária de Cultura Eu pesquei Quando ela disse Que a casa Ia ser reaberta Mas que ela Precisava ter Movimentação Ter vida E Eu tive a ousadia De Desenvolver um projeto Pra que isso acontecesse E as coisas foram acontecendo E ela Brilhante E Inigualável Como ela é Porque quem não conhece A Daniele Barros Deveria conhecer O trabalho que ela executa Possibilitou Que 92 municípios Do estado do Rio de Janeiro Tivessem Projetos Acontecendo E Esse Faz parte E não poderia Deixar aqui De agradecer Ela Lamentar Esse momento de política Tá todo mundo Trabalhando muito Todo mundo muito envolvido Então Pra finalizar Esse projeto A gente ouve muito Principalmente nesse período De política Aquela 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 necessidade De todo candidato Dizer que a gente precisa De novas oportunidades De trazer dinheiro novo A gente ouve muito falar Que o turismo Que a cultura Que vários aspectos Podem trazer o dinheiro novo Mas hoje Uma das coisas Que tem mais Possibilitado Mudar a vida Das pessoas É o O mundo digital É a área digital E Eu A gente conversando Identificou Que a gente poderia Fazer desse espaço Um espaço voltado Pra isso Aqui nesse local A gente Com esse tablado Agradecer A Jimer Que foi muito generosa E muito paciente Com a gente E desenvolveu Todo esse projeto Eu não posso deixar A agradecer A BrasilNet Que foi muito Ousada Junto com a gente De desenvolver A parte De transmissão Porque essa É muito importante Mas é fazer Desse espaço Aqui um local De apresentação Artística Diversa Mas que pra isso Acontecer A gente não pode Esquecer Que as oficinas De música São importantes Está aqui A Thaisa Que vai dar aula de canto Eu vou ser seu aluno Porque eu preciso Aprender a cantar Eu canto muito mal O Filipinho Acho que vai querer também Porque ele quer cantar depois Jefferson Esse cara aqui É um gênio Esse cara O cara que eu tenho No meu coração É uma das poucas pessoas Aliás Você é a única pessoa Do mundo Que quando me vê Canta Pink Floyd Pra mim Então isso pra mim Mr. David Gilman Eu quero E o Shining on Crazy Diamond Tem aqui Nosso amigo Gustavo Que vai dar aula de violão Vai ter o Vitor Hugo Que encenou aqui com a gente Que é um excelente tecladista O Túlio Que participou aqui Vai dar aula de arte cênica Vinícius Stael A parte de stand-up Eu não quero ser injusto Com ninguém Só pra lembrar Vai ter o Gilson O Gilson Andrade Que tá aqui Arte cênica A gente tá querendo O João Pedro Já falei que vai ser A aula de flauta O Rafael Montequiário Do Projeto da Música Mato Moderno Já afirmou o compromisso De que vai ter aqui O Janilson Com a moda de viola Também vai estar presente aqui Então a gente já tá Mapeando Todas as possibilidades Culturais Pra que a gente possa Trazer pra esse palanque Tudo transmitido ao vivo No Facebook Da casa E com a Com a primazia Que eu tenho De hoje Poder trabalhar com a TV Aquilo que tiver interesse Junto com o Marquinho Aqui com o Jura A gente vai colocar aqui O programa ensaio As pessoas se apresentarem E o podcast O Ellen Pra encerrar Já tem 12 inscritos 12 Pra você ver Aí a O anseio Que as pessoas têm Por poder Estar se inserindo Dentro de geração De conteúdo E dinheiro novo Pra mim É estar aí No mundo digital Se a gente conseguir Que na nossa região Não só Cantagalo Mas nossa região As pessoas consigam Ter mais habilidade Em lidar com o mundo digital E trazer novos recursos Pra suas casas 300, 400, 500, 1000 Aí vai depender Da dedicação Da vontade Da criatividade De cada um Eu acho que a gente Já vai dar De alguma forma Colaborando Pra que esse projeto Cumpra o objetivo Que ele tem Ellen Pô, não tem nem palavra Pra te agradecer Você despencar Lá de São Paulo De vir pra cá Sabe Agradecer ao Fabiano Que infelizmente Não pôde vir Mas assim Foi uma pessoa De extrema generosidade Comigo Então é isso pessoal Obrigado por vocês Terem vindo Foi muito assim Gratificante Receber todos vocês E agora Pedir pro pessoal Já servir O Né Ó Aí O Coquetel E Usem esse espaço Por favor É tudo que a gente precisa Usem esse espaço Boa noite